São 50 horas semanais 50 horas? Então você tá fazendo mil dólares? Mil dólares Tá fazendo 5 mil reais por semana Você tá juntando quanto de dinheiro por mês? Ah, por mês aí eu tô juntando os 3 mil dólares Fala, campada, gente Fina Pra quem não me conhece, eu sou o Chuck Skoll Se inscreva no meu canal, me segue lá no Instagram Chuck Skoll USA, se você chegou aqui nos Estados Unidos Tá afim de comprar um Toyota Corollinha daquele Quer comprar um SUV top dessa? É só dar um pulo lá na CP, a Oroceus A loja de um amigo de Jaume E pra você que tá afim de aprender inglês Direto da sua casa, tem a Rock Academy Vai lá e conversa com o pessoal da Rock Academy Você já chega aqui igual o Gleitson, rasgando o inglês E se você tá aí no Brasil Quer chegar aqui certinho, bonitinho, igual o Gleitson Chegou, tem a Polo Vistas A melhor assessoria de vistos que tem Ô, Chuck Skoll, quem que você está? Cês lembram dele? Que ele, após um ano, ia voltar Então viemos aqui comprar passagem pra ele voltar mesmo E nós vamos destrinchar a vida do Gleitson aqui Mostrar aqui o lugar que ele tava morando A van que ele comprou Naquele vídeo Vim aquele vídeo e rendeu, hein, Gleitson? Ô, Gleitson, se apresenta aí Vou partir, mas também vou levar Um amigo Salve, salve, galera do YouTube Aqui é o Gleitson de GV Gleitson de GV Quanto tempo nos Estados Unidos, Gleitson? Vai fazer dois anos agora em novembro Fez dois anos E não mudou de ideia não, né? Não, mudei não Não? A minha ideia é fixa mesmo A promessa de não fazer a barba Durante esse tempo De não cortar o cabelo Foi seguir Esse camarada Cê tem palavra, hein, Gleitson? Não cortou o cabelo mesmo Vai cortar só lá no Brasil Só lá no Brasil Nossa senhora Ele falou comigo assim Chuck Skoll, esses Estados Unidos aqui Não é pra mim não E não é mesmo pra você, não? Não, aqui não é pra mim não Não? Você vai se arrepender, rapaz Ah, já tô arrependido Já tá arrependido? Já Vou trocar dólar pro real Nossa senhora Esse camarada não sabe o que que fala Não tá arrependido Mas quer voltar Nós vamos destrinchar A vida do Gleitson, pessoal Só eu, você, você e eu Mentira, Chuck Skoll Você tá com o prefeito de governador Valadares Então, campada, gente fina Cês não lembram do Gleitson? Aquele que comprou Uma van também aqui Comprou a van Tá morando até bem E hoje nós Cadê as passagens? Mostra pro pessoal que comprou a passagem Senão o pessoal vai falar que é mentira nossa Compramos a passagem, olha lá, ó Ele falou Tiagão, tá difícil comprar essas passagens Vim aqui Aí, ó Já tá aqui pra Nova York Às 14 horas No dia 13 do 11 Aqui, naquele vídeo Cê não mostrou a van, não Essa van que foi a que te deu prejuízo? Essa van aí me levou a falência Chega aí Por que que levou a falência? Porque essa van Ela quebrou a transmissão Com um mês de 11 Fui lá e troquei a transmissão Paguei 1.600 dólares Pra trocar a transmissão 1.600 dólares? E ela custou quanto essa van? 2.500 2.500 Só aí 2.500 1.600 4.000 e tanto Mas fora a suspensão ainda Que eu tive que mexer no freio Só sei que essa van Me deu um prejuízo De mais de 5.000 dólares No começo Pra quem tá chegando É um baque, né? E aqui De eu trocar a transmissão Andei com ela Mais uma semana Com a transmissão trocada E deu o mesmo defeito E ela não tá andando, não? Não, andar ela anda Mas só Só vai Só vai É, só a Walmart O destino dela Se ligar ela aqui Ela sozinha Ela vai no Walmart e volta E essa casa aqui Cê tá pagando quanto de aluguel aqui? Aqui eu pago 1.050 dólares Ô Gleit Se cê tá ganhando quanto Lando do seu serviço Continua com o mesmo salário? Mesmo salário 20 dólares Quantas horas por semana? São 50 horas semanais 50 horas? Então cê tá fazendo 1.000 dólares 1.000 dólares Tá fazendo 5.000 reais Por semana Cê tá juntando quanto de dinheiro Por mês? Ah, por mês aí Eu tô juntando uns 3.000 dólares Uns 3.000 dólares? Sim Aí chega lá no Brasil Cê Não vai tá juntando Esse dinheiro todo? Não vai No Brasil Se eu ganhar 1.000 dólares Por mês Aí eu tô rico Aí, ó 1.050 aqui Tá barato Quantos quartos aqui? Aqui é dois quartos Hora de serviço Aí tem um quarto aqui Ó o Rafael ali Manda um abraço pro pessoal aí, Rafael Abraço pra todo mundo aí em casa Aí tem um quarto aqui Um quarto ali O banheiro Banheiro Hora de serviço Hora de serviço aqui Máquina de lavar Hora de serviço aqui E a sala E a sala Sala Cozinha Aí é bonitinho, rapaz Pra 1.050? 1.050 Aí, ó Você não tem receio de lá na frente Isso daí prejudicar o futuro da sua família Da sua filha, principalmente, não? É Matéria de prejudicar Com certeza vai, né? Porque o inglês abre porta, né? É, ué E lá no Brasil O inglês lá é só verbo to be O bom que ela aprendeu inglês aqui, né? Ela já falou alguma coisa Ela já vai poder... Cara, quem não sabe O Gleitsa tem uma filha A Sayuri A Sayuri tá com o quê? 18, né? 18, né? Chegou aqui com 16, né? E ela não quer muito ir embora, não, né? Que aí não quer, né? Que aí não quer Né? Ela só dá vontade de ir embora Não é que a saudade bate Aí a saudade passa Quer ficar Quer ficar? Mas você tava falando pra mim Que você tem receio E agora? Campada, gente fina A hora do abraço É o Gleitsa Nós vamos mandar um abraço Pra campada, gente maravilhosa O meu amigo Claudinei O Claudinei Viana Que tá lá em Marabá, no Pará Quero mandar um abraço Pro meu amigo Naldo E o irmão dele O Nildo O Nildo Mas camarada É nome de japoneses Nem sei falar Eles estão lá em Manaus Em Amazonas E quero mandar um abraço Pro meu amigo Flamarion Onde tá o Flamarion? Flamarion tá lá em Guarabira Na Paraíba E o Gleitsa Vai mandar um abraço Pra uma cidade maravilhosa E qual que é a cidade, Gleits? É a cidade de Governador Valadares E me fala O que que tem lá em Governador Valadares de bom? Lá tem o Pico da Ibituruna Tem o Parque Municipal Tem o Parque de Exposição E os Botecos Os Botecos Que você não gosta de tomar cachaça Não gosta de tomar uma Mas eu mando pros caras de vocês Mas gosta de ir nos Botecos Governador Valadares é bacana, pessoal Mas lá em Governador Valadares Problema, pessoal Você vai chegar lá Vai ter um carro desse assim Cheio de homem feio Nunca viu o lugar pra ter Tanto homem em Governador Valadares Mas vai seguindo o carro Vai seguindo o carro Que do lado de lá Lá no finalzinho Vai ter um tanto de mulher bonita O lugar pra ter mulher bonita Em Governador Valadares 500% dos homens É tudo feio Mas 500% das mulheres É tudo bonita E vão voltar a destrinchar Aqui a vida do Gleitsa Que talvez Até dia 13 de novembro Você desiste Quem sabe eu cancelo a passagem Né? Fala, vem assim É melhor levar um presídio De novembro Se custou o que? Novecentos e... Novecentos e... De sessenta, né? Novecentos e sessenta e seis Eu acho Ou novecentos e oitenta? Novecentos e oitenta É, então Quem sabe Leva um presídio de novecentos e oitenta Mas fica aqui mais Mais um ano, dois anos, né? Vou destrinchar a vida do Gleitsa, pessoal Você tava falando pra mim Que você tem receio Porque a Sayuri Talvez vocês aqui Fica sozinhos E lá no Brasil Você tinha sua família toda Exato Isso daí A solidão é isso mesmo? Mesmo você com a sua família aqui Você se sentia sozinho? Não, porque aqui assim Quando você Você tá sentado Assistindo a TV Você dá vontade de conversar com alguém E a única coisa que você tem Pra conversar aqui Hoje de casa De fora mesmo Você não consegue conversar Você vai ali na rua E todo mundo Americano Americano é uma pessoa fria Não faz amizade com ninguém Aí é esse tipo de coisa Que faz falta, né? É, o pessoal naquele vídeo Pensou que você era cachaceiro, né? E você nem bebe, né? Você não bebe nada, né? Eu não bebo Você tava falando Que você sente Que aqui A vida é ruim Porque o pessoal não Você não tem um barzinho pra ir Um lugar pra sentar Quando eu me referir bar Não é porque eu bebo É porque às vezes Você vai no bar O seu amigo que bebe Tá lá sentado Você senta na mesa E vai conversar Assunto que A gente que é do Brasil Gosta de conversar Falar da vida dos outros Falar da vida da gente E aqui não tem isso, hein? O pessoal lá no Brasil Fala que as coisas lá Tá muito difícil, cara Muita gente fala Outros falam que tá melhorando E tal Você bater lá Você tá pensando em fazer o quê? Não, eu vou voltar Mexer com o gesso, né? É? Tá mandando alguma coisinha Daqui pra lá? Máquina, essas coisas? Sim, eu tô comprando Uns maquinários aqui Que lá é caro Aqui é bem mais em conta Então eu tô comprando ferramentas Pô, você e a Lenissa A Lenissa tava ganhando Tava ganhando quanto Por semana limpando casa Mais ou menos? 650 dólares 650 Você tá ganhando Mais ou menos mil Mil e 650 Paga mil aqui Você tá falando Que tá sobrando aí 3 mil dólares por semana 15 mil Por que que você não fica Mais um ano Ou dois anos E volta pro Brasil Com 150, 300 mil reais, cara? Não, fico não Borrachada aqui é doída É duro mesmo? É duro O que que é duro, cara? Por que que é duro? Porque só pra ir trabalhar Eu gasto uma hora e meia pra ir E uma hora e meia pra voltar Então significa que eu saio todo dia de madrugada E chego de casa à noite É muito cansativo É muito perigoso Eu mesmo quando eu trabalhei No começo da firma Eles me deram a van pra me dirigir Eu bati a van porque é muito perigoso As estradas Mas não compensa um esforcinho de dois anos, não? Não, já deu Deu? Deu E comprou a passagem mesmo, pessoal A gente até fez um almoço aqui e tal O Ranga aqui tava bom Fez um franguinho aqui A Lenice toda vez que eu venho aqui na casa do Gleitson Eu fico triste que você tá voltando Porque quando você bater lá no Brasil Que você for trabalhar Ou você for pegar um serviço Que você receber assim Cinco mil Aí você olhar pro posto de gasolina Gastar uns trezentos Conta Aí você vai pro supermercado Quando você vai ver Seu dinheiro vai Não Uma semana de trabalho lá É uma compra E aqui uma semana aqui Você faz compra E ainda compra até uns elétrons Se você quiser Mas você tá inconsciente Que as coisas vai Não vai ser Vai ser difícil Então Você tá inconsciente Que vai aqui Você tá fazendo Eu acho que você tá inconsciente Sabendo que você tá fazendo cagada Não Tô consciente Que eu tô andando pra trás É Voltar pro Brasil Andar pra trás Mas A saudade da família Fala mais alto É Eu acho que Ele tá cometendo um grande erro Nesse voltar pra trás A A Lenice tá ali Passeando com o cachorro Mas ela não quer aparecer na câmera não A Lenice Ela tá pensando Voltar pro Brasil Lá Voltar a trabalhar na área dela lá E você voltar a trabalhar com o G A Sayura agora fez dezoito anos Ela também vai poder trabalhar lá no Brasil Sim A Sayura já tá começando Já A entrar na fase De procurar um emprego Né O O Teve um dia Que eu vim aqui Há uns dois meses atrás Um mês mais ou menos Você falou assim Ah eu tô mudando de ideia Cara Acho que eu vou ficar Sim Não foi? Porque que Eu tava até feliz Eu Comecei a cogitar Em abrir uma companhia Pra mim Mexer com gesso e pintura Mas aí Começou a A vir Empecilhos Com quem passar o serviço Pra mim E como Eu entrar no ramo Sem Sem conhecimento nenhum Aí eu fui Acabei que Botei na gaveta o projeto Né Rapaz Sim Que é um quarto Tá mil conto aqui Cara Pra você ver Eu ganhei na loteria Você tá chorando De barriga cheia Tá chorando De barriga cheia Você tá Você tá com a faca E o queijo na mão Pra ganhar dinheiro E eu acho que Você Acho que Você não Olha lá Até essas Essas caixas aqui É pra quê? Isso aí é pra fazer O envio pro Brasil É Das coisas As ferramentas Que eu vou comprar Aí ó Que é uma pena Né Que ele Que ele tá indo Rapaz Eu Uma casinha dessa Aqui Mil e cinquenta Tudo bonitinho Tem emprego Tem emprego Já pagou a conta do coiote? Não devo nada Eu tô zero a zero Zero a zero Então dava pra você Ficar aqui mais dois anos Quanto Quanto tempo Que você acha Que dá no Brasil Pro cara Juntar trezentos mil reais Porque aqui Você iria conseguir Juntar em menos de dois anos Na minha profissão? É Ah Thiago Eu acho que é perigoso Eu aposentar Na minha profissão E não fazer esse dinheiro Você acha Que quanto tempo Vai demorar Pra você chegar lá No Brasil E falar bem assim Ah o Thiago Tava certo Eu podia ter ficado Mais dois anos Lá Você acha Que vai A ficha Só cai na sexta-feira Que é o dia do pagamento Ah meu Deus do céu Viu Que erro Que esse cara cometeu Ele falou pessoal Que era o seguinte Ele tava esperando Terminar de pagar o coiote Comprar umas ferramentas Naquele vídeo Aí ele agora vai No dia treze Treze de novembro Duas horas da tarde Vou levar até Talvez eu até te levo Lá no aeroporto Quem sabe Porque você vai sair de Nova York Você comprar pra Nova York Que ele é chorão Ele falou Não comprar de Nova York Nova York é mais barato Aí comprou saindo de Nova York Vai pegar um ônibus aqui Vai pra Nova York Nova York Governador Valadares Chegar lá em Governador Valadares Você tira uma foto Sim Chegamos E tira uma foto também Depois faz a barba Coloca o antes e o depois Exato E no dia do pagamento Mostrar O antes e o depois O dólar e o real Meu Vai ser Nossa senhora Nem Eu não tenho nem palavra Pra falar pra esse camarada Vintão Cambada gente Vocês viram aí O camarada ganhando Vintão Foi lá Reformou a casa dele Reformou a casa da sogra Da tia De todo mundo Em dois anos Pagou o coiote Fez tudo certinho Aí decide voltar Morando numa casa boa Aqui é bom demais Entendeu Aí volta pro Brasil Eu acho que vai se arrepender O bom é que ele vai poder Fazer a barba Cortar o cabelo agora Acho que ele tá voltando Só pra cortar o cabelo E fazer a barba Ô Gleides Se despede desse pessoal aí Vou partir ao romper Da aurora Bom pessoal Até Brasil agora Você tem certeza Que você não vai se arrepender De aí? Ah Arrepender a gente arrepende Só na hora que chega Só na hora que chega Enquanto aqui é outra coisa Com certeza Eu acho que você vai se arrepender Rapaz Eu fico até triste Porque eu acho que você tá cometendo Eu Beleza Pessoal Eu Gleides Nós vamos ficando por aqui Deus abençoe vocês Deus proteja vocês E se inscreva no canal Porque esse vídeo ficou bacana Esse vídeo ficou legal Então Eu acho que meu témis é um vídeo E aí Eu xin Eu vou se inscrever E aí E aí